olá galerinha vim trazer aí contra o strike condition zero para vocês vou deixar para download aí embaixo no link do mega vou abrir meu arquivinho aqui ele vai estar zipado para vocês aí para vocês fazerem download depois que vocês fizerem extração no computador de vocês o meu fiz extração aqui na área de trabalho mas você pode estar fazendo extração aonde você quiser você vai estar o cs condicion 0 cd1 e você vai ter o cs condicion 0 cd2 você também vai ter a pasta crack key nos tutoriais anteriores eu deixei disponível para download power iso que é um emulador de iso e editor também eu vou clicar aqui com meu botão direito e vou abrir com windows explorer porque o windows 10 tem um emulador de iso nativo mas você pode estar extraindo com em rar ou até mesmo com power iso dá uma olhadinha na minha playlist que você vai ver aí o vídeo vai ter o link para download vou abrir aqui com windows explorer vou dar um voltar novamente vou clicar no cd2 vou abrir com windows explorer novamente vou retroceder e vou vir aqui na minha abinha lateral unidade de dvd e é o primeiro que eu emulei vou vir clicar em setup lembrando que já tenho condicion 0 instalado aqui mas eu vou dar um install condicion 0 aqui eu vou dar um next vou continuar vou vir next e next next novamente e vamos continuar onde vocês vai pedir o número de serial você só clica no menu iniciar vai na pastinha aonde ficou teu condicion 0 e vou pegar esse css traço cz aqui e vou arrastar minha pastinha condicion 0 aqui eu vou abrir e vou copiar o serial que eu desejo posso copiar o primeiro seleciono copio com o botão direito vem copiar pronto ou o segundo aqui tá aí você só vem no game aqui e cola o serial mas como já tem o jogo instalado ele não vai pedir o serial mas eu vou deixar ele completo com o crack ele vai pedir para você inserir o disco 2 e eu vou clicar de novo no menu iniciar vou na minha pastinha aqui vou rolar até embaixo e vou ver a letra da minha unidade de dvd do condicion 0 cd2 é o j tranquilo aqui eu posso fechar e eu vou colocar aqui antes dos dois pontinhos a letra j j maiúsculo daí eu só venho e dou um ok e vai prosseguir o resto da instalação já terminou de fazer a instalação do meu control strike condition 0 vai aparecer essa janela vou colocar no tanks não quero registrar agora registrar depois vou em next aqui vou deixar do jeito que está vou dar um next de novo que eu quero um atalho na área de trabalho vou dar um finish tranquilo tranquilo aqui eu vou dar um exit e a gente vai prosseguir agora com o crack eu vou copiar todos esses arquivos na minha pastinha control strike vou substituir meu key txt vou vir aqui no meu atalho do condition 0 e vou abrir local do arquivo se você tiver com uma versão do windows diferente você pode vir em propriedades e ver o endereço onde ele foi instalado c2 pontos barra valve barra condition 0 vou fechar aqui novamente eu já estou aqui com a pasta do meu game onde ele foi instalado aberta vou abrir pastinha do meu instalador aqui também pastinha no meu minhas ISOs estão e aqui eu vou pegar o arquivo game ui .dll vou copiar com o meu botão direito copio vou na pastinha condition 0 e vou colar e clico em substituir o arquivo no destino tranquilo venho no c0 dou um copiar também com o botão direito copiar e venho aqui na pastinha onde meu condition 0 foi instalado e dou um colar substituir o arquivo no destino tranquilo aqui essa janela eu já posso fechar já posso fechar a pastinha onde meu condition 0 foi instalado também e vou executar o meu game condition 0 tranquilo meu game já está aqui vou vir em options que é opções vou vir em vídeo ele já está rodando em 1920 x 1080 pixel vou vir de novo em multiplayer vou colocar o meu codinome cascudo pescador vou dar um aplicar um ok e o meu game está pronto para ser jogado se você gostou do vídeo faz o download aí do jogo instala tranquilamente não esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos e até mais galerinha tchau 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 tchau